A demissão de 62 funcionários do Flamengo na semana passada teve enorme repercussão, e muito negativa, claro. Por que isso? Porque o Flamengo colocou no seu demonstrativo financeiro um chamado teste de estresse para avaliar o quanto o clube suportaria uma situação de crise sem ter que fazer drásticas mudanças. Bem, segundo esse teste, esse estudo, seriam três meses, e com metade do tempo aproximadamente o Flamengo fez essas demissões todas. Claro que isso causou estranheza, causou um certo incômodo, por quê? Porque o Flamengo faturou segundo seus boletins financeiros, seu balanço, mais de 900, 950 milhões aproximadamente no ano de 2019, e dizia nesses documentos que aguentaria o tranco durante esse período. É evidente que empresas estão demitindo. É lógico que demissões são sempre lamentáveis, tristes, especialmente nesse momento em que dificilmente o funcionário demitido consegue uma rápida recolocação, porque a economia está praticamente congelada devido à pandemia de coronavírus. E aí outros times também demitem. Entrevistei o presidente do Internacional no domingo, publiquei no meu blog do Alves Portes, aqui embaixo na descrição do vídeo você vê, pode ler inclusive essa entrevista, né? E o que chama atenção é que as pessoas começam por fanatismo, por cegueira e por outras razões a confundir as coisas. Quando o Flamengo demite, isso gera essa repercussão pela situação do clube e pelo que o próprio clube propagou pouco antes, que aguentaria três meses nesse tranco sem ter que mandar embora. E mandou embora mais de 60 pessoas, está mandando embora essas pessoas. Aí vieram alegações de que alguns estavam aposentados, outros não. É possível que alguns estivessem já aposentados, o que também não é uma justificativa total, mas muitos não estavam aposentados. Houve, por exemplo, pessoas que comandam equipes, técnicos de esportes olímpicos, comandantes de equipe, afastada temporariamente, no que parece ser um primeiro passo para uma demissão. Então, assim, tem uma série de questões envolvidas aí, não é tão simples assim. E aí quando o Botafogo manda embora, como foi noticiado na manhã, dessa segunda-feira, 45 pessoas, o torcedor do Flamengo que não quer pensar, o torcedor do Flamengo que quer defender incondicionalmente tudo que os dirigentes do seu clube fazem, confundindo os acertos no futebol e, em muitos momentos da gestão, com defesa incondicional do dirigente, né? Parece que não aprenderam a lição de outros clubes quando torcedores desses clubes defenderam o dirigente sempre e depois se arrependeram. Não estou dizendo aqui que eles vão afundar o Flamengo, não é isso. Mas nem sempre eles acertam. Eles estão, sim, sujeitos a elogios e também a críticas. E foram criticados por muita gente justamente porque esses mesmos dirigentes apresentaram números, dos quais se orgulham, com toda razão, de faturamento recorde, de uma gestão financeira excelente e, repito, poderia o Flamengo entrar três meses aí de trânsito e não aguentou. Um mês e meio, uma, duas pessoas embora. E aí comparar com o Botafogo. O Botafogo, gente, tem uma dívida que é quatro vezes ou mais de quatro vezes o faturamento anual do clube. É uma situação desesperadora do Botafogo. Então, quando o Botafogo tem a gente, é tão lamentável quanto, é tão triste quanto, mas não dá para comparar. Se o torcedor do Flamengo quiser estabelecer um paralelo com algum outro clube com relação a como lida com a crise, se manda embora ou não manda embora, faça isso, por exemplo, com relação ao Palmeiras, que, de uma maneira mais clara, expôs a situação, os cortes feitos em salários dos jogadores e tudo mais e não mandou funcionários embora até agora. E faz sentido, porque o Palmeiras é um clube com solidez financeira, assim como o Flamengo. No ano de 2018, o Palmeiras fatura mais que o Flamengo. Em 2019, posição invertidas, posições invertidas. Ou seja, são os dois times que, há alguns anos, vêm navegando em mares mais tranquilos, por seus próprios méritos, por boas gestões, eventualmente um ou outro equívoco pode acontecer, mas são clubes que construíram uma situação confortável. Então, quando o torcedor do Flamengo quiser avaliar as decisões dos seus dirigentes, não tem que olhar para o Botafogo. Tem que olhar para o Palmeiras, por exemplo, porque o Botafogo hoje não é um parâmetro pela séria situação, difícil situação no qual o clube se encontra. Demissão é sempre muito triste. Salário atrasado é lamentável e absurdo. Claro que a situação do Vasco, do Botafogo, do Fluminense também, mas o Botafogo e do Vasco, talvez, na situação pior, ela não é, digamos assim, nada animadora. Mas o torcedor não pode querer comparar coisas totalmente distintas. Ah, o Botafogo está assim por culpa dele? Claro. Mais gestões colocaram o Botafogo nesse buraco, como mais gestões colocaram o Flamengo como a maior dívida do Brasil, até que as pessoas que hoje estão no poder chegaram ao clube e começaram toda essa transformação. Então, o Flamengo tem muitos motivos, e o seu torcedor, para ficar orgulhoso. Mas comparar a situação do Flamengo quando vai embora com o Botafogo hoje, na situação que está o Botafogo, realmente não tem o menor cabimento. Quer comparar? Compara com o Palmeiras. O Palmeiras até agora não mandou ninguém embora. Tomara que não mande ninguém embora. Tomara que não seja necessário. Tomara que consiga suportar esse baque. Mas é até meio covarde fazer uma comparação como essa para tentar justificar decisões de algo que muitas vezes os torcedores nem conhecem muito bem, nem estão acompanhando com a devida atenção. Saudações.